Oi minha gente, eu já tô aqui pra mostrar pra vocês as últimas coisinhas que eu recebi lá da New Chic que é uma loja parceira aqui do canal, que sempre me manda coisas legais e eu até tenho mais coisinhas pra receber, só que eles estão com promoção de aniversário até acho que dia 28 de outubro, alguns produtos estão com promoção então o link da loja tá aqui na descrição, tudo que eu vou mostrar pra vocês também e se eu não me engano tem um sorteio rolando lá no Facebook deles e aí tem lá todos os brindes que você pode concorrer eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tem cupom de desconto pra vocês também, então vamos lá deixa eu começar mostrando as coisas aqui que não são as coisas de casa vou deixar as coisas de casa pro final vou começar mostrando essa bolsinha aqui ó, que eu estou in love, eu amo bolsinha nesse estilo ó, eu ainda nem amarrei a alcinha, ela veio com a alcinha aqui pra você amarrar nessa parte de fora aí tem esse detalhezinho com uma franja, ó é só abrir com um botãozinho por dentro, ela é toda forrada de camurça e aí pra fechar é bem facinho eu adoro essas bolsinhas, gente, tão práticas, sabe? essas transversais eu uso muito no meu dia a dia então eu gostei bastante aí depois que ela tá, tipo, você tá usando é só você puxar meio que essa pordinha aqui que ela fica tipo um baúzinho assim, fica bem bonita aí também de bolsas, eu recebi esse kit aqui que vem com quatro, não, três bolsas mas essas duas aqui são pequenininhas, ó essa aqui dá pra você guardar tipo um celular, um documento essa daqui é um porta cartões mas todas vieram no mesmo kit essa mini aqui, ó, é uma bolsinha também ela não vai pra usar transversal, mas dá pra usar assim de ladinho preta, ó, aí de zíper forradinha de camurça a mesma camurça da outra bolsinha por dentro aí aqui dá pra você trocar a alça também, ó se você quiser uma alça maior, porque essa alça não é regulável e essa aqui que é a maior do kit que eu estou apaixonada, eu tava doida por uma bolsa nesse estilo, sabe? No estilo sacola assim, que você coloca as suas coisas dentro e pronto, e ó tá vendo? Por dentro ela é forrada com a camurcinha e lá no fundo ainda tem um outro foco, ó ela não é muito grande, mas ó tem um espaço bem legal e aí é só fechar aqui ela não fecha completamente é só um botãozinho que tem ali e aí essa alça que você puxa e deixa ela como sacolinha ó que linda aí aqui na lateral também dá pra colocar uma alcinha, ó se você quiser deixar ela transversal e tiver uma alça então nesse kit vieram essas bolsinhas ainda não é estilo bolsas mas que não é bolsa assim de usar no dia a dia mas você pode usar pra levar um lanche ou a marmita do trabalho e tal foi essa bolsinha aqui eu sempre olho os tamanhos lá no site porque lá tem todas as dimensões dos produtos e tudo pra você ter uma noção porque você tá comprando pela internet você não tá vendo ali o produto na sua frente em tamanho real mas mesmo olhando as medidas que eu tenho esse hábito eu imaginava que essa bolsinha aqui era um pouco menor então ela é bem grandinha me surpreendeu tem outras estampas eu escolhi essa aqui de peixinho, ó principalmente porque a do Billy levar marmita já não tava muito boa, sabe não tava muito bonita e aí eu pedi outra aí por dentro, ó ela tem esse forro térmico só que ela não fecha completamente ela só fecha nesse feixinho aqui, ó nessa parte de cima onde tem esse velcro e aqui na lateral ela fica meio que abertinha então é pra você levar uma coisa rápida que não tem problema se perder um pouco de temperatura e tal logo você for consumir ou guardar na geladeira mas pra transportar mesmo e gostei bem bonitinha um material bem bom e resistente e aí, gente nas coisas de casa começando por esse utensílio aqui que eu achei o máximo eu vou deixar uma foto pra vocês de como ele tá lá no site é muito legal porque você encaixa essa parte aqui que tem esses ganchos, ó na porta do seu armário onde você quiser encaixar e aqui, ó você pode organizar tábuas de... sabe? tábuas de corte que são coisas que às vezes a gente deixa só encaixadas aqui elas ficam sempre bem encaixadinhas e a mão ali você pode colocar num lugar que você abre toda hora e aqui dá pra encaixar panos nas fotos que eu vi eles colocaram guardanapos batimão e tal então eu achei bem legal eu tenho um... não, tenho dois acabei pedindo dois porque eu usei bastante aqui em casa achei o máximo que é um porta rolo de papel higiênico e ele encaixa assim por dentro do vaso é nesse mesmo material só que é menorzinho tem o encaixe do papel higiênico certinho e eu gosto bastante desses produtos, sabe? que você otimiza espaço que não precisa furar enfim aí gente tem esse nenencinho aqui que eu estou muito apaixonada eu já tinha visto a descrição do tamanho no site que ele era bem pequenininho mesmo tem de outras cores também aí eu escolhi esse azulzinho aqui ó com bolinhas brancas gente olha que chuchu que chato você serve uns pãozinhos de queijo um queijo empicado olha que coisinha mais linda eu não tenho certeza se pode ir ao forno mas é de cerâmica ó eu preciso olhar lá no site na descrição mas eu achei um chuchu pra servir sabe? colocar ali na mesa enfim eu estou nessa vibe né? de mesa nova então eu fiquei muito feliz quando eu ouvi outra coisa que eu fiquei muito feliz quando eu recebi foi esse porta ovos aqui que ele é de plástico ó e ele tem o encaixe certinho pros ovos aqui dentro tá vendo? ele tem 24 espaços e sempre que eu compro a bandejinha de ovos eu coloco com 30 eu coloco dentro de um pote da Tapower que eu tenho que é bem grande só que eles ficam meio que empolerados sabe? e aqui não aqui eles podem ficar todos acomodados assim não cabem os 30 né que geralmente vem na cartela mas aí eu coloco o restante naquele suporte que tem da geladeira sabe? naquele porta ovos e aí o restante eu vou colocar aqui e aí você encaixa lá na sua geladeira dá pra você ver de repente se quebrou algum enfim não fica todo fechado e ele é específico pros ovos que tem bastante essa caneca que é assim nem sei o que dizer olha que coisa mais linda ela tem a alça dourada ó essa bordinha aqui dela também é dourada por dentro ela é beige e aí tem a tampinha e a colher gente douradinha veja bem eu acredito que ela deve ter uns 300ml tem outras estampas lá também eu escolhi essa aqui de girafa ó e é legal pra você que gosta de tomar chá por exemplo você faz sua infusão seu chazinho deixa tampado aqui e aí depois você toma você abre e já tá no jeito aqui pra tomar fora que ela é muito linda olha gente eu tô muito apaixonada e por fim gente esse chuchuzinho que é esse mini colador de café eu falo mini porque eu acho que nem um filtro 102 dá nele teria que cortar a parte de cima assim pra encaixar chegou da Gisele que a Gisele também tem parceria com a New Chic a gente troca várias figurinhas ela mandou mensagem e falou amiga é um chuchuzinho é bem pequenininho coisa mais linda e aí o meu chegou eu surpreendi mesmo porque o tamanho dele é bem pequenininho mas eu já tinha olhado lá no site só que eu imaginei que um filtro 102 daria certinho só que pelo que eu estou olhando aqui talvez eu tenha que cortar um pouco do filtro mas gente olha que lindo é lindo ele é de vidro e aqui sai essa parte pretinha que é onde tem o o suporte pra você segurar e encaixar na sua garrafa aqui por baixo ele é furado não é só aquele furinho que tem geralmente nos filtros que a gente usa em caso de plástico enfim achei ele bem bonitinho bem mimoso já estou doida pra estrear e é isso gente não esqueçam que os links de cada um desses produtos que eu mostrei pra vocês tá tudo aqui na descrição tem cupom de desconto também enfim tá tudo por aqui se você quiser conferir mais vídeos de itens que eu tenho lá da New Chic que chegaram da China tem uma playlist disso aqui no canal então é só você entrar lá conferir os vídeos por exemplo esse meu vaso que eu tenho aqui na sala onde fica a minha zamiopuca vocês sempre perguntam de onde é e é da New Chic então lá tem muita coisa legal vale a pena a visita eu fico muito feliz de ter parceira da New Chic é uma loja que eu confio muito sempre chega tudo certinho eu nunca tive problema com ele sempre recebi tudo num prazo até legal na maioria das vezes as coisas chegam em 30 dias então só tem coisas boas pra falar da loja adoro e fico muito feliz de ter essa parceria e é isso gente muito obrigada por ter assistido ah e ó deixa eu falar por isso pra vocês eu tô ansiosíssima vou postar aqui entre hoje e amanhã na comunidade do canal a respeito do encontrinho que eu vou fazer na segunda-feira que vem então assim gente é meu primeiro encontrinho eu tô super apreensiva vai que ninguém aparece então se você aí daqui da minha cidade de São José do Rio Preto quiser participar do encontrinho vai ser super legal vai ter sorteio vai ter brinde então vocês fiquem de olho aqui na comunidade ou lá no meu Instagram que eu vou postar tudo por lá tá bom? um beijo pra vocês muito obrigada pela companhia e até a próxima tchau